Oi Dona Penha Rosa, olha quem chegou aqui no Paraguai, a sua ligação, senti que a senhora estava nervosa perguntando se eu realmente tinha achado o seu apartamento, olha que lugar bonito, com elevador eu não vou dizer onde é que eu estou para os seguidores não pegarem o imóvel estamos aqui nesse lugar arretado, olha que lugar lindo e estou levando a senhora para conhecer o apartamento da senhora iluminação de saída de emergência, proteção de alarme contra incêndio estamos aqui no número 15 e olha que coisa linda esse apartamento tem essa sala grande, olha, observa, uma sala grande com ar-condicionado a pia gigantesca com balcão de mármore com as gavetas, olha, Dona Penha Rosa o imóvel que eu arrumei para a senhora, R$ 2.100 tem que pagar um aluguel adiantado, tem que pagar duas calções e a taxa imobiliária o armário, olha que lindo essa aqui é a parte da cozinha, tem essa parte aqui, olha, da cozinha para botar geladeira outras coisas da senhora, olha, aqui é a parte de lavanderia, está vendo? e observe, olha, aqui tem um quarto, está vendo? que é uma suíta, olha, tem um banheiro observe, aqui tem um banheiro, olha, aqui é um banheiro está vendo? temos um banheiro está vendo? bem bonitinho o apartamento ainda não foi limpo mas tem água quente ar-condicionado no quarto, olha o guarda-roupa perfeito, lindo, 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 olha guarda-roupa projetado, embutido, entendeu? não vou filmar a parte de fora do imóvel que se não, né, o pessoal vai vir aqui e vai pegar o seu apartamento mas olha que lindo, está vendo? está aqui, olha esse apartamento é da senhora com ar-condicionado, olha, dois quartos a gente está no outro quarto com o armário embutido e também tem outro banheiro, olha esse é o banheirozinho social está sem luz agora, mas também tem chuveiro quente, olha tem dois banheiros então tem esse banheiro esse quarto com esse guarda-roupa e temos aqui, olha esse outro que eu já mostrei com aquele banheiro aí saindo daqui, tem esse vãozinho aí aqui tem, olha a parte de lavanderia interfone, essa parte e a cozinha uma grande sala com ar-condicionado, olha que aqui é muito importante e temos a varanda entendeu? temos aqui a parte que dá para botar uma churrasqueira pia churrasqueira e uma varanda maravilhosa está vendo? eu vou filmar assim para ninguém saber onde é o prédio que eu estou porque eu não sou bobo, né? está aí, olha dois apartamentos daqui foram alugados para a gente e de um quarto e esse é o de dois quartos dois mil e cem reais um aluguel ambientado duas calções ar-condicionado e temos só esse armário e os guarda-roupas nos quartos e os três ar-condicionados, né? esse grande para ambientar a cozinha e a sala e temos esse espaço todo temos bastante espaço para o Paraguai esse espaço está gigantesco, né? perto dos apartamentos do Foz não chega nunca, né? o chão todo no Barcelonato deixa esse like compartilha o vídeo um beijo Dona Pinha Rosa e vamos que vamos junto e misturado é nóis em Foz